Fala rapaziada, eu sou o Breno Mariano e bem-vindos pra mais um vídeo aqui do canal E hoje é o seguinte Eu tô aqui agora com os videozinhos do grupo Elo, tá? Da Elo Team Só que eu quero reagir aos videozinhos que eles fizeram sem mim Exatamente, eles fizeram vários e vários videozinhos sem mim Eu quero ver como é que eles foram Se foram mais legais do que os que eu apareço, entendeu? Porque pra quem não sabe, teve uma vez que eles fizeram um videozinho Dançando, fazendo uma dancinha todo mundo assim, ó E não me chamaram, mano Não me chamaram, véi Aí eu fiz um videozinho, postei na internet E a galera ficou com dó de mim É Mas enfim, não é pra ficar com dó de mim não, entendeu? Eu quero ver aqui os videozinhos que eu não participei Quero ver se eles são mais legais do que os que eu participei, entendeu? Vamos lá O primeiro videozinho se chama Quem pegar mais canetas com o copo vence Quem pegar mais canetas com o copo vence Aham Tá, o Luiz começou Pegou uma já, outra errou Errou de novo Errou de novo Nossa senhora, acertou um Tá, Larissa Errou um Nossa, ninguém vai pegar nada, véi O Luiz pegou uma, ninguém mais A Larissa não pegou nenhuma, véi Última Nossa, mano A Larissa não pegou A Larissa não conseguiu pegar Tá, Thiago, vamos ver Thiago não pegou uma Não pegou outra Não pegou outra Que isso, mano? O que que tá acontecendo? Eles não pegaram nada, tá vendo? É, Luiz Que isso, mano? Vocês viram que apareceu como se o Luiz tivesse pegado várias? Mano, se eu estivesse nesse videozinho, eu teria pegado várias, entendeu? Só quero falar isso Vamos pro próximo Ah Colocar uma fita no braço Quem tirar primeiro, vence Vamos lá Eu já participei de um video desse, mas não foi esse É Vamos ver, vamos ver Vamos ver quem vai ganhar esse negócio Quem vai ganhar esse negócio? Tá difícil As duas tá difícil É muito difícil, mas vocês não tem noção A fita, ela fica no braço Não é só rasgar, tá ligado? Elas passam várias camadas Então é bem difícil Bem difícil mesmo Mesmo Mas vamos ver Vamos ver quem vai ganhar esse negócio aqui Nossa senhora Que isso? Ó, ó A Marina que vai conseguir Acho que a Marina vai conseguir A Luiz conseguiu Caramba, a Luiz conseguiu, mano Eu achei que a Marina ia conseguir primeiro Mas pelo visto a Luiz conseguiu Eu não apareci, então eu não consegui nem competir, né? Enfim, bora pro próximo Entendi Se você achar o dinheiro, ele é seu Tá vendo? Eu queria participar pra eu ganhar dinheiro, mano Ó Errou Errou o copo Ah, mas só tem quatro copos O Thiago errou também Ah, tá, vai tirando até alguém descobrir Agora é 50%, 50% de chance Nooo, o Thiago ganhou dinheiro O Thiago ganhou nove, então, mano Dá pra comprar muita coisa com 20 conto, mano Ó, podia ter me chamado pra esse vídeo Pra eu participar e ganhar 20 reais Mas tudo bem, né? São só os vídeos que não me chamaram Inclusive, galera Como não me chamaram pra esses vídeos aqui da Elo Deixa muito like nesse aqui Pra os likes desse vídeo aqui Passarem os likes desses vídeos aqui Que não me chamaram, por favor Vamos tentar bater mais like Só pra mostrar que devia ter me chamado, tá? Deixa o like aí no vídeo Vamos pro próximo Ai, esse é vídeo de reverso, mano Oxi Olha lá quem tá passando Olha Ela falou o olha de novo É... Não, isso não foi reverso, Thiago Não, não, não Não, não Muito ruim E não esquece de se inscrever aqui no canal Difícil, né? Falar quem ganhou, assim Mas sei lá Eu acho que quem foi melhor ali Foi, pra falar a verdade O Thiago Pelo primeiro vídeo O primeiro videozinho do Thiago ficou legal O resto tudo também ficou ruim Mas enfim Bora pro próximo Tá É de post-it agora Tem que, tipo, pular e colar Vamos ver Ó Larissa Pulou e colou Luísa foi mais baixo que a Larissa Nua Luísa foi lá no alto, mano Caramba, Luísa foi... Mas é porque o Luísa também é mais alto, né? O Luísa também é mais alto, né, rapaziada? Também, pô Tem que dar um crédito aí, né? Luísa é mais alto que as meninas Mas enfim Bora lá Bora ver o próximo Ó Da aranha Vamos ver Fita número 1 Fita número 1 2, 3 Ah, é onde tem a aranha? Como assim? Mas é a aranha de verdade? Será ou é a aranha de mentira? Tá, vamos ver Vamos ver onde tem a aranha Quem disse a fita número 1? Errou Não tem aranha Tá Tá Ah Tem aranha Tava na... Na... Na do meio É... Não me chamaram, né? Não me chamaram pra esse vídeo também Enfim, rapaziada Ó, sinceramente Eu vou fazer o seguinte Vou parar esses vídeos aqui Porque eu confesso que eu tô ficando é triste Com esses vídeos aqui Que não me chamaram Tá Da Elo É Não me chamaram Mas tudo bem Não tem problema A galera vai deixar muito like nesse vídeo aqui Né? Comentar bastante Que esse vídeo aqui também foi muito bom Pra às vezes me deixar mais tranquilo Por eu não ter participado dos vídeos lá da... Com a Elo, né? Mas enfim Espero que vocês tenham curtido então esse vídeo, mano É isso, mano Lembrando, rapaziada Que tudo não passa de uma brincadeira, tá? Esses vídeos são muito legais Muitos deles eu participei Muitos deles eu tava até atrás da câmera Vendo e me divertindo com eles Foi bem legal Então é tudo uma brincadeira Eu não tô chateado de verdade, tá? Podem ficar tranquilos Se você gostou, deixa o like Se inscreve no canal Se você não for inscrito E é isso, mano Até o próximo vídeo E tchau E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.